Olá, a Polícia Federal concluiu a operação contra o garimpo ilegal na Amazônia e apontou um sistema de monitoramento por satélite que contratou como fundamental para realizar a operação. Segundo o comunicado da Polícia Federal, a operação contra o garimpo no Rio Boia e Afluentes, no município de Jutaí, no Amazonas, contou com a participação de 32 policiais federais e durou três dias. Foram desativadas quatro dragas e três balsas, onde havia cerca de 50 mil litros de diesel e de gasolina e que eram utilizadas como centro logístico para distribuição de combustível. Além disso, foram apreendidos documentos e objetos que serão usados pela Polícia Federal na apuração. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa.